Música Olá galerinha animada, sim, hoje é um dia especial, mais do que especial gente Especial de Natal das crianças aqui, nas Boas Novas E você é o nosso convidado especial também, além de N convidados especiais que a gente tem aqui Bom, eu quero dizer uma coisa pra você, pra comemorar o nascimento de Jesus Eu chamei uma galera bacana, animada, porque a gente vai pular, vai dançar, vai se alegrar Até porque a alegria do Senhor é a nossa força, então nada melhor do que comemorar com música, não é mesmo? Então, pra gente começar, vamos chamar a Vanese e a Garotada Música Está chegando o fim de mais um ano, já sento um clima de Natal A família reunida, isso é muito legal Vamos agradecendo a Deus, pelo bebezinho que nos deu Ouça os sinos a soar, ouça os anjos a cantar Jesus nasceu lá em Belém, para o nosso bem É Natal, feliz Natal Vamos festejar, com alegria Vamos cantar, que o ano novo já vai chegar É Natal, feliz Natal Vamos festejar, com alegria Vamos cantar, que o ano novo já vai chegar Eu quero desejar um feliz Natal pra todo mundo Ouça os sinos a soar, ouça os anjos a cantar Jesus nasceu lá em Belém, para o nosso bem É Natal, feliz Natal Vamos festejar, com alegria Vamos cantar, que o ano novo já vai chegar É Natal, feliz Natal Vamos festejar, com alegria Vamos cantar, que o ano novo já vai chegar Com um abraço especial, te desejo um feliz Natal E tudo que você sonhar, no ano novo possa realizar Com um abraço especial, eu te desejo um feliz Natal E tudo que você sonhar, no ano novo possa realizar É Natal, feliz Natal Vamos festejar, com alegria Vamos cantar, que o ano novo já vai chegar É Natal, feliz Natal Vamos festejar, com alegria Vamos cantar, que o ano novo já vai chegar É Natal, que o ano novo já vai chegar Feliz Natal, feliz Natal Feliz Natal Gente, que precioso poder receber a Vanessa e a garotada aqui Podendo brilhantar mais ainda o nosso Natal Mas eu tenho uma curiosidade de Natal Não é quando você passa, você com a sua família Eu não, porque eu sei que todo mundo passa com a família Verdade Mas uma curiosidade que eu tenho Eu sei que você de casa também tem É qual a sua comida favorita do Natal? Ai, meu Deus Pode ser a sobremesa? Fique à vontade, minha filha Bom, assim O que você mais gosta? Tipo, Natal, não pode faltar isso Porque eu amo, eu espero o ano inteiro pra comer isso Olha, eu espero o ano inteiro pra comer aquele pedação, assim, de peru Sabe? O peru de Natal Mas eu gosto daquela parte que tem mais osso Da coxa Vai ficar só coisa É, acho que é mais suculento, não sei E de doce, assim Olha, eu gosto de todos Mas não pode faltar o tradicional pudim que eu amo É Mousse, chocolate Você diz que é rabanada Eu particularmente Eu não sou fã de rabanada É, também não Porque é fritura, então eu corro um pouquinho É, né Eu não sei Todo mundo diz rabanada Mas enfim Eu acho que cada um tem a sua particularidade Mas o que importa é que a gente Passa alegre o Natal, né Eu tenho certeza que vai ser assim Também na sua casa Com certeza Na sua família Com essa garotada maravilhosa Muito bom receber você aqui Obrigada, Perla Obrigada a você E ó, você não vai embora não Canta mais um pouco pra gente Com certeza Vamos lá Vamos lá E ó, você não vai embora não Ela é tão pequenininha Não tá sozinha E tem um Deus grandão Que cuida dela todo dia E que sustenta a toda criação Com o seu jeito engraçadinho Louro ao Senhor De todo o coração Lá, 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 lá A formiguinha não para de dançar Lá, 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 lá Pra trás, pra frente Mexendo sem parar Lá, 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 lá A formiguinha não para de dançar Lá, 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 lá Pra trás, pra frente Mexendo sem parar A formiguinha não para de dançar Lá, 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 lá Pra trás, pra frente, mexendo sem parar Lá, 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 lá A formiguinha não para de dançar Lá, 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 lá Pra trás, pra frente, mexendo sem parar Lá, 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 lá